Música Olá pessoal, companheiros da Casa do Capial Hoje eu vou mostrar para vocês que gostam de planta E você pode ter uma mini horta aí na sua casa É fácil fazer os canteiros de madeira Ocupa pouco espaço, eu vou mostrar para vocês Tem um canteiro aqui de hortelã Eu podei ele, já estava fechado Agora ele está crescendo de novo Aqui é um canteiro de rúcula Já colheu a rúcula daí E está nascendo de novo Um pé de manjericão Para usar na salada Canteiro de almeirão O almeirão é interessante que você pode Só colher as folhas grandes Ele vai crescendo de novo Dá para colher umas 4 a 5 vezes E eu vou mostrar para vocês agora O canteiro que eu estou fazendo Para plantar moranguinho Aí eu usei aqui Uma tábua de 10 milímetros de pinos Coloquei uma sapata aí Para ele não pender Para não cair E usei um cano de PVC Velho Você pode reaproveitar E esses canos de esgoto Legal, eu ponho uma trava ali Põe uma trava aqui Para ele não ficar muito mole E... E aqui dentro a gente vai pôr a terra Com esteve Uma terra boa, bem tratada mesmo Bom, agora vamos colocar a terra no canteiro Eu estou usando aqui uma terra preparada Com um adubo orgânico Eu estou usando humus de minhoca Mas se você preferir Você pode estar usando outros adubos Que você pode comprar nas casas de chácara Jardinagem Você pode comprar um adubo Para estar misturando Já coloquei aqui Não pode encher muito rente não Para ficar um espaço Para estar colocando mais esterco depois Colocando água também Tá? E... A mudinha A muda do morango Ela tem... Ela solta essas raízes Que são as mudas que estão vindo Então é importante você deixar elas E colocar elas em sentido do esterco Então eu estou trampando aqui E essa daqui a gente deixa também Em sentido da terra Que é onde ela vai soltar a muda Tá? E é isso aí E assim por diante Depois quando tiver no futuro Tiver frutos Eu vou estar fazendo um outro vídeo Mostrando com frutos Tá? E... Se você gostou Dá um joinha aí Ajuda o canal Se é iniciante Inscreva aí Abraço E até hoje Perfumo A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem chumaça E aí Eu não posso